Galera, mais de um vídeo para vocês, diretamente aqui do Sítio Mourão Aqui você curte, compartilha e comenta, beleza? Lembrando para vocês, continue deixando o joinha que ajuda bastante o canal do Tinga Tizil Muito grato a todos vocês que é inscrito no canal do Tinga Tizil Para se inscrever também no canal é muito fácil Tem esse nominho vermelho, só é tacar o dedo em cima e já está inscrito Ainda fica junto e misturado E ativa o sininho para receber as notificações Agora vamos em frente aqui Vou passar lá na Lagoa do Mourão Aqui já é o Sítio Mourão Sítio Mourão, vamos lá Aqui tem muita residência pessoal, nesse Sítio aqui Aqui ó, Sítio Mourão Marcante legal, tem muita pinheira, cajueiro, pessoal, pronto é feijão, milho Bem legal, vamos mesmo aqui Aqui é assim, é só um Mas a casa está para vender né, não sei se é a casa, mas tem uma placa de vivências Rapaz, eu ia voltar, mas a casa está fechada, outro dia eu vou passar aí Eu ia voltar para perguntar né, se tem uma placa de vivências ali, não sei se é a casa É, com o terreno, mas depois eu passo aqui e vou perguntar Eu não vi ninguém, a casa está fechada Aqui não sinto Mourão Quem sabe alguém está lá dentro da casa né, aí escuta eu confinar e pode sair Tem uma placa de vivências Tudo bom rapaz? Ó rapaz, aqui tem uma placa de vivências O que é que está vendo na casa é? É sua? É a mesma direção que ela saiu, eu ia filmar, era? Era Pode Mas é a casa com a terra? É, o terreno é pequeno É pequeno? É Dá uma meia tarefa? É Aí pode filmar, para por ver, para mim, para por amor Aí tu sabe o preço também né? Sim Galera, mais um vídeo para vocês, diretamente aqui do Cinto Mourão Aqui é só tranquilidade, aqui você curte, compartilha e comenta Lembrando para vocês, continue deixando o joinha Que ajuda bastante o canal do Tinga Tizil E para receber as notificações pessoal Aí você ativa o sininho, beleza? E para ser inscrito no canal do Tinga Tizil Tem esse nome em vermelho, você vai tacar o dedo em cima Aí já fica inscrito no canal do Tinga Tizil Eu vou fazer a gravação aqui de uma casa Passando aqui, mas eu vi a praquinha de Vênese Mas no momento agora a proprietária não está em casa né? Mas eu falei com a irmã dela, ela autorizou né? Então eu vou fazer aqui a gravação Eu vou mostrar logo de frente aqui a casa E de frente a casa que está vendo E depois eu vou mostrar a casa para vocês Isso aqui é tudo de frente Beleza? É isso aí Bem legal aqui no Sique Mourão E esses bohinhos para vender? Vendo não, né? Tá certo, beleza Tá certo Então pessoal A casa É essa aqui ó Tem a praquinha de Vênese Eu ia passando daqui Aí eu vi essa praca de Vênese aqui ó Mas a A proprietária não está Mas a irmã dela autorizou Eu vim fazer a gravação Então eu vou mostrar para vocês Beleza? Essa aqui é na estrada principal No Sique Mourão E depois eu vou Procurar saber a quantidade também aqui ó Da medição do terreno Que a proprietária não está no momento Energia Tempinheira Deixa eu virar aqui Depois eu vou Procurar saber a A quantidade Olha que ela tem um cachorro aqui Eu não vou me aproximar ali né Que eu não Que a proprietária não está É isso aí ó A casa toda rodeada de Alpende Tem dois cachorros Eu não vou me aproximar não Ali viu Mas é bem Bem legal aqui Então nesse momento agora Eu vou finalizando Lembrando para vocês Continuem deixando o joinha Que ajuda bastante o canal do Tinga Tisil E é nós Estamos juntos e misturados Aqui é chovo Muito bom mesmo Boa tarde Ou é bom dia Bom dia Tá certo A senhora sabe da proprietária daqui? É A senhora A senhora A senhora conhece aqui A proprietária? É Tô fazendo aqui uma gravação Para mostrar a casa Que tá à venda Ela saiu né Tá certo Eu sou lá do sítio alto de São José Lá perto da Lagoa do Canto Isso aí ó Tá certo Beleza Aqui na estrada principal Aqui é bom pessoal Passa carro para a cidade Pronto Eu vou falar também aqui pessoal Daí Opa Tudo bom Dá de chance né Dá de chance daqui para a BR É em média Vamos dizer assim Rapaz Mais ou menos Rapaz Dá uns Uns 7 quilômetros Mais ou menos isso Uns 7 quilômetros Daqui para a BR E também para a cidade do Estrela também Essa De 7 a 8 quilômetros Para a cidade do Estrela de Alagoas Para Palmeiras do Zinho É em média Uns Uns 15 Por aí Uns 15 quilômetros Beleza Então eu ia Vou finalizar agora Para vocês Um forte abraço E até o próximo vídeo Beleza Deixa aquele joinha E é nós Tamo junto e misturado E é nós rifar E é E é Patrite E é E é Obrigado.